Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Com bem quente, com manteiga, peço, guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar a seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope E um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vai pedir ao charuteiro Que me empreste umas revistas Um isqueiro e um cinzeiro Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja requentado Com bem quente, com manteiga, peço, guardanapo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar a seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344333 E ordene ao seu Osório Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom, me empresta algum dinheiro Que eu deixei o meu como bicheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa no cabide ali na frente Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja requentado Com bem quente, com manteiga, peço, guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar a seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? 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 Qual foi o resultado do futebol?